Como a gente faz para transformar problemas em oportunidades? Hoje eu vou mostrar para vocês dois materiais que a gente tem utilizado aqui no OpenMaker para fazer o treinamento de equipes de alto desempenho. O primeiro material é o Design Thinking para Educadores e o segundo é o Caderno de Atividades. Estou compartilhando com vocês o livro Design Thinking para Educadores. Basicamente, ele vai orientar a gente como utilizar a apostila de projetos que eu já vou te mostrar, em que ela vai estar dividida no primeiro item, que é da descoberta, depois a interpretação, a formação de ideias, que é a ideação, então a experimentação e a evolução. Então vamos lá para a apostila de projetos. Esse caderno de atividades está disponibilizado nesse link e ele é destinado para os estudantes, para aqueles que estão se desenvolvendo, começando como aqueles que vão desenvolver projetos. Inicialmente, a gente tem como definir o desafio. A primeira etapa do design é encontrar oportunidades. Então a pessoa vai fazer uma listagem de sonhos, que são as coisas que ela gostaria que existissem. E depois ela lista os pesadelos, que são as coisas que ela acha que poderiam ser melhores. Então ela transforma cada uma dessas coisas da lista numa frase, numa pergunta, como podemos? E essa é uma maneira de ensinar como transformar problemas em oportunidades. Na próxima parte, então, a gente vai esboçar objetivos para o nosso projeto, para que a gente possa solucionar os problemas que a gente acabou de listar, alguns indicadores de sucesso, quer dizer, quais metas a gente precisa atingir para considerar que esse projeto foi concluído. Então a gente traça também quais são os limites, por exemplo, limites financeiros, limites tecnológicos. E daí em diante eu vou pular algumas coisas, né? Como, por exemplo, aqui a gente pode traçar um cronograma e mesmo incluir ele dentro de uma linha de tempo. No processo de descoberta, aqui é possível listar quais são as coisas que eu já sei e que gostaria de saber mais e como organizar a equipe de núcleo e a equipe que vai dar suporte. A gente também pode se preparar para pesquisa, listando quais são as pessoas envolvidas e também os espaços de inspiração. Eu não vou perder muito tempo com esses detalhes, mesmo com relação à entrevista dessas pessoas e observações que a gente pode fazer. E aqui você pode perceber como você pode descrever todas essas observações. Então, no segundo capítulo, a gente tem a parte de interpretação. Então, quer dizer, de acordo com os aprendizados que foram feitos, é interessante que a gente possa contar uma história para que aquilo que a gente observou possa se tornar concreto uns para os outros, para cada um dos integrantes da minha equipe e para outras pessoas que estão envolvidas com o meu projeto. Então, aqui está uma lista de perguntas que a gente pode fazer para desenvolver esse storytelling, essa história. Então, a gente compartilha essa história com as pessoas e assim a apostila continua também, com outros detalhes e outros mapas. E nesse terceiro capítulo, a gente tem, então, como fazer a geração de ideias. Por exemplo, utilizando a estratégia do brainstorming. Então, como a gente se prepara para esse brainstorming, que é uma tempestade de ideias. E aqui ele explica como a gente pode esboçar e levantar todas essas ideias que o grupo tiver trazido e, então, refinar essas ideias para chegar nas ideias principais e descrever a proposta. No quarto capítulo, então, a gente tem a experimentação e aqui a gente tem, então, os protótipos, né? Que são produtos que a gente pode testar. Não são os produtos finais, mas que a gente pode testar para ver se eles estão de acordo com aquilo que o nosso público-alvo deseja. Então, aqui tem fotos, né? Que a gente pode colocar ou mesmo desenhos que a gente pode fazer e coletar o feedback das pessoas antes de desenvolver um produto final. A gente pode testar ele para ver se ele se adequa ao que as pessoas realmente querem. Então, a gente decide o que vai manter e o que vai parar. E é isso que a gente chama de coletar feedbacks das pessoas. Isso para que a gente não corra o risco de perder muito tempo desenvolvendo um projeto que a gente percebe que não agrega valor para as pessoas. Aqui a gente tem uma listagem de necessidades, coisas que estão disponíveis, custos, fontes. Então, a gente tem esse processo final que é o de evolução. E é a partir dele que a gente vai reciclar as coisas que a gente desenvolveu no nosso projeto. Pensar nas próximas ações que a gente vai fazer depois do lançamento desse produto. Enfim, eu não vou perder muito tempo com essa parte porque é só para dar um pano geral de como a gente tem utilizado essa pochila. de maneira simplificada porque, afinal de contas, ela tem quase 50 páginas. E se você se interessa em conteúdos como esse para a formação de equipes de projetos, então fica ligado nesse canal porque eu vou te mostrar nos próximos vídeos como a gente tem feito o treinamento da Staff Open Maker. Então, se você quiser ver como as coisas vão se desenrolar, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!